Bora fazer um dueto, eu canto amarelo, você no azul e no vermelho, a gente canta junto, hein, bora! Tentei te avisar tantas vezes que você não valoriza o que tem Agora você tá em guerra sozinha, é lá na paz, e falo mais Não era amor, não era amor, não sei o que era, mas se os que for Não era amor, não era amor, não sei o que era, mas se os que for Mão na consciência precisando pensar e ver se pensa duas vezes antes De quebrar um coração Ameia Azul